Fala rapaziada, bom dia aí pra todo mundo. O esporte hoje terá que começar a sua missão impossível se ainda quiser permanecer na briga pelo acesso pra Série A. E a missão impossível começa hoje, que é vencer do Ituano. Pra quem não sabe, o Ituano é um dos pouquíssimos times, talvez o único time da Série B, que não perdeu pra nenhum time do G4. O Ituano não perdeu pro Grêmio, e pelo contrário, tá, gente? O Ituano jogou melhor do que quase todos os times no confronto ali contra os times do G4. Jogou melhor contra a equipe do Vasco em São Januário, era pra vencer o jogo, só que teve o roubo da arbitragem e tal, mas o Ituano merecia vencer de uns 2x0 pelo menos, Neto Berola engolindo a bola. O Ituano jogou melhor contra o Bahia lá em Itu, inclusive o jogo do esporte agora é em Itu, e mereceu vencer o jogo, e venceu de 1x0. O Ituano pegou o Grêmio e deu vareio de bola, perdeu o caminhão de gols, era a bola na trave, era o goleiro do Grêmio tendo que fazer milagre, mas o Grêmio foi lá, rapaz, petou uma vez e fez um gol com o Diego Sousa, achou um gol e empatou a partida, mas o Ituano era pra golear o Grêmio de uns 3x0, 4x0, com tranquilidade. Então, se você pegar os 4 confrontos do Ituano contra os times do G4, o Ituano teve um bom retrospecto, bem melhor do que o esporte. ganhou o jogo, coisa que o esporte não fez, ganhou o jogo contra o Bahia, empatou contra o Vasco, empatou contra o Grêmio, e perdeu, e empatou contra o Cruzeiro, né? Foram uma vitória e três empates. É um time chatíssimo de se enfrentar, principalmente lá em Itu. Você jogando na Ilha do Retiro vai ser chato, como foi no primeiro turno. O esporte venceu de 1x0, gol no final da partida e tal, e jogando lá em Itu, o buraco é ainda mais embaixo. Se o esporte vencer hoje, é um ponto fora da curva em termos de projeção. Pela questão óbvia. Primeiro ponto, retrospecto. O esporte nunca venceu do Ituano lá em Itu. Foram dois jogos na história, né? 2005 e 2006. Perdeu um e empatou outro. Então, quando eu olho o retrospecto, e o esporte nunca vencer desse time, eu já boto 500 pés atrás. E quando eu olho pro outro retrospecto, que o Ituano não perde a cinco jogos, que o Ituano tá jogando bem nos últimos jogos, não perde pra time do G4, times que brigam pra subir, eu fico muito preocupado, né? Só uma aspas, beleza. O Ituano não perdeu pra nenhum dos times do G4, mas perdeu pro esporte, que em tese seria o time ali que vai compor o G5 daqui pro final da Série B. Bom, notícia aqui pra vocês é a gente fazer a projeção da rodada, tá? Everton Felipe. Everton Felipe sentiu dores no joelho no treinamento de ontem e não viajou com a delegação do esporte pra São Paulo. O jogador passou por ressonância no dia de hoje. Suspeita de lesão no menisco novamente. E provavelmente, eu vou colocar possivelmente, tá? Possivelmente, ele deve passar por uma nova cirurgia, infelizmente, e deve passar ali, provavelmente, por mais dois meses fora dos gramados. Ou seja, ele deve retornar ali no final da Série B e aí o esporte possa ser que nem tenha mais chance de subir, né? Ah, e Everton Felipe? Não jogando. É desfalque ou é reforço? Rapaziada, quando a gente tem um elenco com o Thiago Lopes e Denner, eu não consigo avaliar a ausência de Everton Felipe como reforço nesse momento, tá? Beleza? Wanderson vai estrear, a gente vai ter novamente Wagner Lopes jogando, Gustavo Coutinho jogando, beleza. mas, mano, eu prefiro ter Everton Felipe pra uma composição de elenco no banco de reservas do que o Thiago Lopes. Então, eu não consigo encarar como reforço. Everton Felipe é um grande jogador? Não, é fraco. Tem nove gols na carreira. Até colocaram um post no Instagram há aproximadamente uns quatro, cinco dias. Foi até Jander que mandou pra mim. Igor, Igor que fez ali parte da Zaga do Esporte de 2008, jogou com Duval, jogou com César. Igor Zagueiro, tem mais gols do que Everton Felipe na carreira. Tem 14 gols na carreira. Everton Felipe tem nove, rapaziada. É um cara que não vai agregar em gol, talvez em uma assistência ou outra ali perdida, mas é melhor do que Thiago Lopes, porque Thiago Lopes é inqualificável. Everton Felipe foi nocivo ao esporte no último jogo, mas Thiago Lopes foi nocivo 500 vezes já na temporada pro esporte, o caminhão de gols perdidos, então, não consigo encarar como reforço, desejo melhora pra eles, mas a gente sabe, é um jogador fraco e eu não passo pano pra jogador fraco, pra mim é um jogador que não agrega muita coisa não, mas é menos nocivo do que Thiago Lopes e pra mim ajuda mais do que Thiago Lopes. Enfim, dito tudo isso, vamos compartilhar aqui a projeção da rodada e a gente fecha pra analisar um pouquinho mais e colocar a prova da escalação de Ituano esporte pela série B. Ó, hoje começa com Grêmio e Operário, aí na mesma hora esporte e Ituano, depois você tem Ponte Preto e Vasco, Sampaio, Correia e Bahia. Depois tem Londrina e Cruzeiro, mas o Cruzeiro já subiu, né gente? Eu não vou nem aqui projetar Cruzeiro não, tá? O fato é o seguinte, o Grêmio deve ganhar do Operário jogando em casa, o Grêmio ganha de todo mundo jogando na Arena do Grêmio, é impressionante. De 10 jogos, 8 Grêmio vence na Arena do Grêmio, é impressionante. Então deve vencer o jogo de hoje. Beleza. Ituano esporte, vamos ser realistas, rapazes, vamos ser realistas. Minha projeção ali dentro de uma normalidade é o empate, do empate pra vitória do esporte. Dá pra vencer? Óbvio que dá. Ah, é pra se ficar com medo, entrar em pânico por causa de Ituano, óbvio que não. Mas vamos ser realistas, o que o esporte vem jogando, não apresentando um bom futebol. E o que Ituano vem jogando, retrospecto, todo um contexto, empatezinho. Mas dá pra vencer, vamos ser otimistas, vitória do esporte. Beleza. Tem o jogo de Ponte Preto e Vasco e Sampaio e Bahia. Esses dois jogos, pra mim, nem Vasco nem Bahia é favorito nesses dois confrontos. O Sampaio Correa é o segundo melhor mandante da Série B. Vence de quase todo mundo jogando lá e sempre fazendo 2x0, 3x0, 2x0, 3x1, 2x1, 3x1. É um time que marca muitos gols. Vou acompanhar esse jogo, um jogo interessantíssimo. Ponte Preto e Vasco. A Ponte vem em um campeonato aí de recuperação na Série B e eu também não vejo o Vasco como favorito. Eu vejo ali, nesse jogo de Ponte e Vasco, eu vejo do empate pra vitória da Ponte, mas de verdade, eu acho que aqui é o Tudo Pode Acontecer, tá? Os dois jogos, na real, os três jogos, tá? Vamos colocar assim, os três jogos é o Tudo Pode Acontecer. Tudo. Ah, mas é o óbvio. Óbvio que não, gente. Óbvio que não é o óbvio. Tem jogo que você fala Grêmio e Operária. O Operária não vai vencer o jogo. No máximo, se tudo der errado pro Grêmio vai ser um empate. Esses três jogos aqui, os três podem vencer, mas os três podem perder como tudo pode ser empate também. Não descarto nada. São jogos imprevisíveis. Tem o Nautico contra o CRB, que aqui eu vejo um jogo com a carinha de um empate arretado, tá? Vou torcer pro Nautico vencer, inclusive. Mas, enfim, são os três jogos extremamente difíceis e vamos projetar otimismo. Se o esporte vencer, a gente pode ver o Vasco tropeçando e o Bahia tropeçando e o esporte encurtar um pouco a distância. Não vou criar ilusão na cabeça de vocês. Eita, agora... Não, não vou criar ilusão. Agora vai. Não vou criar ilusão, porque a distância é muito grande nesse momento. A distância é de nove pontos pra Bahia e Grêmio e de oito pontos pro Vasco. Se tudo der certo na rodada, essa distância pode encurtar ali pra, por exemplo, cinco pontos, seis pontos, que mesmo assim ainda segue sendo uma grande diferença, né, rapaziada? Em termos de pontuação, né? Enfim, mais uma informação aqui pra vocês agora a respeito de escalação, tá? Sobre a questão da escalação, rapaziada. Vamos lá. O Ituano, ele gosta de jogar no 3-4-3. Felipe, Rafael Pereira, Lucas Dias, Bernardo, Maro, Sérgio, Raí Ramos, Caio, Kaique, mas na frente você tem Ailon, Gabriel Barro e João Vitor. Ailon não vai jogar, tá suspenso pra partida, tá por causa do terceiro cartão amarelo que ele sofreu contra o Vila Nova e não vai ter Neto Berola. Isso são boas notícias pra gente, eu sou todo o esporte, porque ela é bom jogador, Neto Berola também é bom jogador. Enfim, o esporte tem extrema dificuldade em jogar contra times que jogam num 3-4-3 ou 5-4-1 ou 3-5-2, como você quer chamar, dependendo da configuração da partida, mas o esporte tem extrema dificuldade de jogar contra times com 3 zagueiros. O esporte não consegue normalmente romper linhas, penetrando dentro da grande área do adversário e normalmente os adversários exploram contra ataques contra a gente. Então, é jogo difícil, tá? Não coloque auto-expectativa. Se vencer, fenomenal, espetacular, venho aqui feliz. Mas, vamos com o pé no chão, empatezinho pra vitória, eu tô muito na cautela nesse momento da Série B, até porque nosso elenco é muito ruim, mas vai ter estreias, né? Enfim. Provável escalação do esporte, Sander volta pra lateral esquerda, na direita, Everton deve jogar na titularidade. Zaga, deve ir Fábio Alemão e Sabino, no gol Carlos Eduardo, e aí do meio pra frente são os mesmos aí que a gente já conhece. Beleza? Agora, pode ser que ele coloque um 4-4-2, né? Gustavo Coutinho e Wagner Love. Talvez Kaique, e até bem provável Kaique comer banco nesse jogo aí contra o Ituano. Beleza? Comenta o que tu acha, teu like, teu palpite, tua inscrição, teu comentário, todos e todos. Tamo junto. Valeu, rapaziada.